Olá, eu sou Mário César, professor do Departamento de Computação da UFSCar e minha principal linha de pesquisa é Engenharia de Algoritmos para Problemas de Otimização Combinatória. O que são problemas de otimização combinatória? Como o nome sugere, são problemas de otimização, quer dizer, a gente quer a solução ótima. A melhor solução possível, isso normalmente quer dizer a solução de lucro máximo ou custo mínimo, onde lucro e custo não precisam ser grandezas financeiras, é algum recurso que a gente quer maximizar ou minimizar. Mas qual é a peculiaridade dos problemas de otimização combinatória? É que neles as decisões são discretas. Um exemplo bem do nosso dia a dia, que está bem inserido no nosso dia a dia, é que é o problema de encontrar o caminho mais curto entre dois pontos. É um típico problema de otimização combinatória, que qualquer aplicativo de GPS resolve, a gente está acostumado a utilizar. É óbvio que ele é um problema de otimização, porque a gente quer a menor rota, seja em menor custo, menor tempo, menor distância. Agora, por que ela é discreta? Por que as decisões são discretas? Porque cada vez que eu chego numa encruzilhada, eu tenho que escolher se eu vou para a rota da vega ou para a esquerda ou para a direita. Então, eu não tenho uma gama contínua de decisões para tomar. Eu tenho que decidir ou eu vou para a esquerda ou para a direita, ou se for uma rotatória, tem várias decisões, mas ainda assim um número discreto de decisões. Então, esse é um típico problema de otimização combinatória. E por que engenharia de algoritmos para problemas de otimização combinatória? Engenharia de algoritmos é uma técnica, é uma abordagem para desenvolver algoritmos que tem várias etapas. Ela começa na etapa de projeto, em que a gente estuda o problema a ser atacado e a gente projeta um algoritmo para resolvê-lo. Isso vem seguido de uma etapa de análise matemática, em que a gente vai usar ferramentais matemáticos para verificar qual a eficiência desse algoritmo, com o rápido, a gente espera que ele desempenhe com a qualidade da solução. Então, a gente vai usar ferramental matemática, tanto para verificar a questão de qualidade, quanto a questão de desempenho. Então, a próxima etapa da engenharia de algoritmos é a implementação do algoritmo, com vários detalhes técnicos, uso de estruturas de dados adequadas, muito cuidado nessa implementação, seguida da fase de testes, em que a gente pega instâncias do mundo real, instâncias geradas aleatoriamente, instâncias da literatura científica, e vê como o algoritmo desempenha, compara com outros, descobre pontos fortes e fracos do nosso algoritmo, e fecha o ciclo. A ideia da engenharia de algoritmos é que ela trabalha em ciclo, porque as informações que a gente obtém nessa etapa, a gente vai usar para voltar para a fase de projeto, modificar nosso algoritmo e continuar aprimorando ele. Então, é uma abordagem bastante completa, ela tem por ter essas várias etapas, e ela é interessante para os problemas de otimização combinatória, porque, em geral, esses problemas têm grande dificuldade teórica. Em geral, você não acha um algoritmo to conquer the null, um algoritmo que vai resolver todos os problemas, um algoritmo super eficiente, simples, em geral, são problemas muito difíceis, que um algoritmo que resolve muito, com grande qualidade, vai demorar muito, um outro que é rápido, nem sempre tem a boa solução. Então, a abordagem da engenharia de algoritmos é bastante robusta para lidar com esses problemas bastante difíceis. Essa sendo a linha de pesquisa, como funcionam os projetos de pesquisa que eu tenho desenvolvido com os alunos aqui na UFSCar? Em geral, a gente escolhe um problema, pode, em algum projeto, escolher mais do que um, mas, em geral, a gente foca em um problema que pode ser atacado por várias técnicas, e a gente usa ele como uma linha guia para que o aluno seja obrigado a estudar várias técnicas diferentes para atacar esses problemas, e daí, usando a abordagem de engenharia de algoritmos, ele vai estudar como projetar algoritmos usando essas várias técnicas, implementar, melhorar as habilidades dele, tanto analíticas quanto de implementação ali, para atacar o problema. Mas um resultado particularmente importante que eu sempre foco na pesquisa, que para mim é o mais legal, é o crescimento do estudante que está trabalhando com isso, porque, como ele tem que lidar com um problema complexo e usar, aprender várias técnicas para atacar esse problema, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, ele tem um crescimento muito grande. Em geral, é objetivo ser que ele tenha um crescimento muito grande. Então, a gente usa, ataca esses problemas difíceis como um meio para a qualificação, para a capacitação desses estudantes nessas técnicas. Então, a gente tenta ganhar dos dois lados, resolvendo o problema e qualificando o estudante. Legenda Adriana Zanotto